Fale pela população, mas a de vocês! Vocês aqui devem acreditar o militares! Poxa! Eu vou ter que ser candidato! Eu vou ter que ser candidato! Eu vou ter que ser candidato! Vamos dar um charlinho pra esse moço se acalmar! Calma! Gente, olha os caras! Pra quem viu meus vídeos sabe que esse é meu jeito normal de falar! Entendeu? Esse ano tem elas que estão falando? Tem elas que estão falando? Deputado! Fica candidato! Ué, dá mais fácil pra vocês! Dá mais fácil pra vocês que estão fazendo um excelente trabalho! Se não estão fazendo um excelente trabalho, não é? Se não estão fazendo um excelente trabalho! Se não estão fazendo um excelente trabalho!